Nos deu uma ordem específica, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não falou, ide por todo o mundo e comungai com aqueles que pensam como vocês dentro da igreja. Nem falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura acima de 18 anos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para aqueles que estão saudáveis. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos aqueles que caminham em liberdade pelas ruas. O Senhor não disse nada disso, Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí dentro desse contexto muito de louvor, adoração e tudo, vocês já repararam uma coisa? Por que que nós temos uma diversidade imensa de CDs, DVDs, camiseta, material evangelístico, folheto, livro, para o público adulto e temos quase nada para as crianças? Alguém já pensou nisso aqui? O maior investimento de Satanás nas nossas vidas, eu acredito nisso, é feito na nossa infância. Ele investe pesado contra a infância. Trevas investem pesado. Por que que há tanto, tão pouco trabalho de qualidade para as crianças? Gente, aquela música que a Ana Paula fez aos olhos do pai, a história que eu escrevi, a Bia, a história daquele CD foi eu e o João que escrevemos. A história da Bia é a minha história. Eu sou horrível, eu me achava horrível. Porque o meu cabelo não era louro, porque eu não tinha olho azul. Eu era tão pequena e eu me achava inadequada. Mulheres têm sido curadas com aquela canção. Imagina as meninas. E os homens também. E os homens também. Então, por que que, por que não, para as crianças? Ah, porque criança não dá ibope, né gente? Vamos falar a verdade? Criança não vai no show. Criança não aplaude. Criança depende de um adulto levar aquilo para ela, comprar aquilo para ela. Então, ninguém quer criar para criança. Isso é dizer não ao chamado de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Onde é que louvor e adoração estão sendo dirigidos para as crianças? Você que tem o dom com crianças. Você tem o dom, você tem a habilidade, as crianças colam em você espontaneamente. Você não faz força. Como é que você tem usado isso? Não precisa de longe não. Vai aqui na Lagoinha. Como nossas crianças aqui precisam. Eu fui na igreja, eu fui visitar o meu irmão nos Estados Unidos, ele mora em Tulsa. E ele, e eu fui na igreja que ele está frequentando lá, e ele frequenta uma igreja presbiteriana lá. Igreja linda. E eu entrei na igreja, eu fiquei impressionada de ver a estrutura da igreja. Porque tem o culto tradicional. Aí você entra no salão do culto tradicional, assim, está aquele órgão de tubos. E todo mundo com o cantor cristão na mão. Castelo forte é o nosso Deus. O maior barato. Aí você entra um pouco mais ao culto contemporâneo. Aí os jovens, todo mundo de jeans e telão. E cantando igual os meninos que estavam ministrando aqui na frente. Aquela festa. E aí minha cunhada falou assim, vamos lá levar os meninos no setor infantil. E os meninos, tchau mãe, tchau mãe, peraí, peraí. Não mãe, não, tô rindo, mãe. Saíram correndo para ir para a salinha deles. Quando eu cheguei no corredor, que vai tudo pintado. Um mundo de fantasia, fantástico. Aí eu vi a parede toda pintada de azul, cheia de peixinhos. Eu pensei assim, ah, é o tradicional, né? Mas a parede do chão ao teto. Só que quando eu subi, aí eu subi uma escada. Quando eu cheguei no vão da escada, estava Moisés com o bastão e o mar abrindo. Um barato, tudo pintado. Fantástico. Cada sala com um tema bíblico. O corredor era de Moisés abrindo o mar vermelho, mas tinha a sala de Jonas e o grande peixe. Tinha a sala da multiplicação dos pães. Quer dizer, todas as salas tinham um tema bíblico. E as paredes todas da sala pintadas. Banheiro dentro da sala, para os meninos não precisarem sair, com o vaso sanitário da altura deles, a pia da altura deles, filtro da altura deles. Prateleiras de brinquedos, bíblias ilustradas. Quase que eu falei com a minha cunhada, deixa eu ficar por aqui. O Brasil ainda não tem essa mentalidade. Muito poucas igrejas no Brasil têm essa mentalidade. Sabe quem vai mudar isso? A geração de vocês. Vocês serão os pastores de amanhã ou de daqui dois anos, um ano. Faça diferença. Faça diferença na vida das crianças com o dom que Deus te deu. Pinta para elas. Componha para elas. Faça textos para elas. Faça livros para elas. Historinhas fantásticas para elas. Vai lá na igreja. Procura o pastor Wagner. Pergunta, o que eu posso fazer para servir nesse ministério? Mas ninguém quer, gente. Todo mundo quer cantar no louvor de domingo de manhã. E gravar CD. Luta. Isso é luta. Luta contra a nossa vontade de aparecer. Luta contra a nossa carne. Você fala, Senhor, eu quero te seguir. O Senhor fala, então vem. Vem aqui que eu preciso te levar lá no setor infantil. Não, Senhor, mas eu quero te seguir por outro caminho. Eu quero te servir de outra forma, Senhor. Sirva a Deus da maneira que Ele quer que você sirva e não da maneira que você quer servir. Muito bem. É importante as crianças também terem uma fatia desse bolo. Porque elas são igreja hoje. As pessoas falam, as crianças são igreja do amanhã. Não, elas são igreja hoje. Elas estão sendo bombardeadas pelas trevas hoje. O diabo não está esperando elas crescerem para investir nelas, não. Ele está investindo nelas agora mesmo. E você, e eu, e a igreja do Senhor. Se você tem esse dom, não fuja mais. E mesmo você, que não tem o dom específico para estar ministrando as crianças de uma maneira direta, sentar junto, contar história, trocar fralda, aguentar choro. Às vezes você não tem esse chamado, mas você tem o dom de compor. Reserve uma parcela desse dom para as crianças. Por que não? Por que você tem que compor só para adulto? Se você toca, vem tocar no culto aqui do carisma, vai tocar no culto da igreja. E se voluntaria, uma vez por mês, no culto das crianças, não vai te arrancar pedaço?